Bem-vindo ao canal, eu sou o professor Cleidiano. Na aula de hoje iremos estudar sobre a diferença de dois quadrados. Bem, a diferença de dois quadrados vai ser representada pela seguinte fórmula, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Lá quando a gente estudou em produtos notáveis, nós tínhamos essa fórmula aqui e essa fórmula chegava nessa outra aqui. Agora, na fatoração de polinômios, que é a nossa aula, vamos fazer o processo inverso. Vamos dar aqui para chegar nesse fato aqui, ok? Então, para que a gente possa compreender o assunto melhor, vamos resolver algumas questões para poder fixar. Então, pegando essas atividades aqui, olha o seguinte que ela pede. Cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença de dois quadrados. Fatora esses polinômios. Na letra A, nós temos A ao quadrado menos 64. A letra A eu vou fazer em uma folha à parte, ok? Então, olha só como a gente vai fazer. A letra A é A ao quadrado menos 64. Cada termo eu vou colocar dentro do radical, ok? Então, o radical vai ser a raiz quadrada, né? E vai ficar dessa forma aqui, a raiz quadrada de A ao quadrado. Aí, o outro termo, também iremos fazer a mesma coisa, raiz quadrada de 64. Olha o detalhe aqui. Nesse caso aqui, como é raiz quadrada, o índice é 2 e o expoente é 2. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso cancelar os dois, porque eles têm o mesmo valor, né? Então, na radiciação, nesse caso aqui, a radiciação, quando tiver o índice igual ao valor do expoente, você vai poder cancelar. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar a letra A. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, olha o detalhe. O primeiro termo vai ser a letra A, que vai ser o resultado que a gente determinou primeiro. O segundo termo vai ser a letra B, que no caso é o número 8, certo? Que é o outro resultado que a gente determinou. Então, a gente vai escrever dessa forma aqui. Vai ficar A mais 8, ok? Vezes A menos 8, ok? Menos 8, ok? Então, nós temos o seguinte fato, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Então, essa aqui é a representação da letra A. Na letra B, nós temos o seguinte. Vou colocar desse lado aqui a letra B. Vou separar aqui, certo? Então, vai ficar assim, 100 menos B ao quadrado. Mesma coisa iremos fazer, certo? Raiz quadrada de 100 e raiz quadrada de B ao quadrado, ok? Raiz quadrada de 100 vai dar 10. Aqui você vai cancelar os dois, vai sobrar o B. Então, esse daqui vai ser o primeiro termo, esse daqui vai ser o segundo termo, certo? Então, você vai escrever assim de forma. 10 mais B vezes 10 menos B. Caso você quisesse trocar, colocar 10 menos B e depois 10 mais B, não tem problema. A resposta vai estar correta. Isso porque, aqui no caso, se você alterar os fatores, o produto permanece o mesmo, ok? Agora, vamos verificar nossa letra C. Na letra C, temos x ao quadrado menos 0,25. Então, vamos colocar bem aqui. Letra C. x ao quadrado menos 0,25. Então, radical no primeiro termo, certo? Radical também no segundo termo. Ok? Então, aqui você já sabe que vai dar x. Bom, aqui é a raiz quadrada de 0,25. E raiz quadrada de 25, você já sabe que é 5. Como nesse caso aqui temos dois decimais, no resultado final iremos colocar somente um decimal. Então, vai ficar assim, 0,5. Ok? Então, a resposta aqui vai ser assim. Vai ser x. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou colocar primeiro o menos, tá certo? Para vocês verificarem que é possível a gente fazer isso daí também, tá? Aí, depois vai ficar o mais depois, ok? Certo? Então, essa aqui é a resposta da letra C. Então, eu investi. Se você quiser botar primeiro o mais, depois o menos, não tem problema. Eu fiz assim de propósito para você saber que dá o mesmo resultado, ok? Então, essa aqui é a resposta da letra C. Agora, vamos para a nossa letra D. Na letra D, nós temos 16b² menos 9c². Então, é 16b² menos 9c², ok? Então, radical, né? Radical no primeiro termo, ok? E radical também no segundo termo, certo? Raiz quadrada de 16 é 4. Esse daqui, a variável, você vai cortar, vai ficar B. Então, a resposta final é 4b. Raiz quadrada de 9 é 3. Corta esse com esse e vai ficar 6. Então, aqui a resposta da letra D de dado vai ser o quê? 4b menos 3c. Aí, depois vai ser a soma, né? A vez da soma vai ser 4b mais 3c, ok? Então, essa aqui é a resposta da letra D. Agora, vamos pegar a letra E. 1 menos x², y². Então, na letra E é assim, né? 1 menos x², y². Então, radical no primeiro e radical no segundo termo também, ok? Agora, a raiz quadrada de 1 é 1. Aqui morre esse com esse e morre o radical. Vai sobrar quem? x, y, certo? Então, a resposta aqui vai ser 1. Deixa eu abrir aqui o parênteses, né? 1 mais x, y vezes 1 menos x, y, ok? Aí, vocês podem perceber que agora eu inverti, né? Ok? Mas não tem problema. Isso aqui é a mesma resposta. Se cada eu quisesse, né? Só para frisar mesmo. Se cada eu quisesse ter escrito dessa forma aqui, 1 menos x, y e depois escrito depois 1 mais x, y, aí seria a mesma resposta, ok? Então, ambas as respostas estão corretas. Agora, vamos para a nossa letra F, certo? Letra F é A elevado à quarta potência menos C elevado à quarta potência. Então, vai ser assim. A elevado à quarta potência menos C elevado à quarta potência. Então, colocando radical em todos os dois, né? Então, temos aqui também radical no C elevado à quarta. Nesse caso aqui, aqui é o índice 12, que é o expoente 4. Eu vou simplificar por 2, certo? Aqui embaixo também eu vou simplificar por 2, ok? Então, já que eu vou simplificar por 2, 2 vezes por 2 vai dar 1. Não existe radical com índice 1, ok? Agora, 4 vezes por 2 vai dar 2. Então, a resposta aqui vai ser A². E aqui também vai ser a mesma coisa. Vai ser C², ok? Então, a gente vai escrever da seguinte forma. Vai ficar A² menos C² vezes A² mais C². Essa é a resposta da letra F, ok? Agora, vamos verificar a letra G. A letra G é A elevado à sexta potência, B elevado à sexta também. Menos 0,01. Então, a letra G. Deixa eu colocar bem aqui. Letra G. A elevado à sexta e o B elevado à sexta também. Menos 0,01. Ok? Ele só verificar se é esse mesmo, né? É, isso mesmo. Agora, vamos colocar radical para ambos. Então, vai ficar assim, né? Esse caso aqui eu vou simplificar por 2, ok? Aqui também simplifica por 2. Aqui também por 2, ok? Agora, lá embaixo vai ficar a raiz quadrada de 0,01, certo? Nesse caso aqui, você já sabe que 6 dividido por 2 vai dar 3. E o índice, o radical vai morrer, né? Ele some, ele desaparece. Então, vai ficar A elevado à terceira. E B elevado à terceira também. Agora, 0,01. Bom, raiz quadrada de 1, você já sabe que é 1. E nesse caso aqui, você tem dois decimais. Então, na resposta final, você só vai ter somente um único decimal. Então, vai ficar 0,1, ok? Então, vamos responder aqui a nossa questão. Vai ficar assim. A ao cubo, B ao cubo, mais 0,1. Aí, vezes A ao cubo, B ao cubo, menos 0. Nesse caso aqui, é o 0. Deixa eu ajeitar melhor aqui. 0,1, né? Ok? Então, essa que é a resposta da letra G, certo? Agora, vamos verificar a letra H. H, ela é X elevado à quarta, menos 100. X elevado à quarta, menos 100. Então, vai ficar assim. X elevado à quarta, menos 100. Ok? Então, radical, né? Radical X elevado à quarta. E aqui, raiz quadrada de 100, ok? Aqui, no caso, sempre fica por 2, ok? Vai ficar X ao quadrado, certo? E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a resposta aqui, vai ser X ao quadrado, menos 10, vezes X ao quadrado, mais 10. Ok? Então, essa é a resposta da letra H. Agora, na letra I. Na letra I, vocês estão vendo bem aqui embaixo, né? É 9, menos Y elevado à sexta potência. Então, vamos colocar bem aqui no lado. A letra I. A letra I é 9, menos Y elevado à sexta potência. Deixa eu verificar se é isso mesmo. É. Então, olha o que a gente vai fazer. Radical, né? Até para fazer de cabeça isso daqui, né? Depois de você fazer tanto, né? Você já consegue fazer de cabeça. Mas, por enquanto, vamos fazer assim, tudo bem? Raiz quadrada de 9 é 3. E aqui, simplifica por 2. Então, vai ficar Y elevado à terceira potência. Então, a resposta vai ser o quê? 3 mais Y elevado à terceira potência, vezes 3 menos Y elevado à terceira potência também. Ok? Agora, por último. Aqui tem um pedaço aqui de um cálculo aqui que eu tinha feito anteriormente, né? Mas, vamos pegar agora a última questão aqui. A J, tá? Isso aqui, ignora essa parte aqui, tá? Pessoal, que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Ignore. Então, aqui, a letra J. 81R ao quadrado menos S elevado à quarta potência. Então, a J vai ficar assim. 81R ao quadrado menos S elevado à quarta potência. Então, vamos fazer o cálculo, né? Raiz quadrada de 81R ao quadrado, ok? E raiz quadrada de S elevado à quarta potência. Raiz quadrada de 81R ao quadrado é 9. E aqui, morre esse com esse, vai ficar R. Aqui, simplifica por 2. Por 2, vai ficar S ao quadrado. Então, aqui, a resposta vai ser o seguinte. Vai ser 9R mais S ao quadrado, vezes 9R menos S ao quadrado. E essa aqui é a resposta da última questão, tá? Da última alternativa aqui que a gente teve dessa bateria de questões, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo. Não esqueça de participar do canal para que você possa receber mais conteúdo na área de exatas. E até mais!